Esquerda, bola pro John Aras, penteou a bola pra um lado, pro outro, cortou, vai-se embora John Aras, deu tapa na frente, pelo lado esquerdo, cruzou, bola na área, tira de cabeça, tirou mal, Samuel Xavier tocou pro John Kennedy, dentro da área, girou, bateu, bate na marcação, tá viva ainda com Samuel Xavier, e esse bom é gol, é gol, é heróico, é heróico, é heróico, GOOOOOOOL! EXPLODE MARACANA! EXPLODE MARACANA! Samuel Xavier, um colasso de primeira no ângulo, heróico, um herói do confronto, obrigado, rapaz que entrou no campo no final do ano, você está colocando o Fluminense nas quartas de final da Libertadores da América, Samuel Xavier na ida, um chutaço no ângulo, Samuel Xavier na volta, um chutaço no ângulo, o Fluminense aos 41 minutos do segundo tempo, num jogo enroscado, num jogo complicado, é Brasil e Argentina, é Libertadores, e Samuel Xavier botou no ângulo do goleiro à costa. Quando eu falei semana passada que nem um goleiro profissional pegava, agora teve um goleiro profissional. Mina, lançamento do Danielzinho pro John Kennedy, não tem impedimento, John Kennedy vai invadir a grande área, cortou pra perna direita, vai fazer o gol, olha o gol! Gol! Explode! Explode! Explode o Maracanã! John! 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 John Kennedy, camisa de número 9! Resolveu a parada, resolveu a parada, lançamento de Danielzinho, John Kennedy ganhou na velocidade, duas agas do Argentino Juniors, cortou, o Argentino foi parar lá em La Paterna, lá no bairro deles. Cara a cara com o goleiro à costa, jogou no canto, ele é caçador de urubu, caçador de paisandu e exterminador de argentino também. Dois pro Fluminense classificado, zero pro Argentino Juniors.